Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Alessandra, para quem não me conhece ainda. Para vocês que estão chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Para você que ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, para que o YouTube venha estar notificando você cada vídeo que eu estiver colocando. Hoje, meus amores, vou estar fazendo passo a passo deste lacinho aqui. Olha que fofura que esse lacinho ficou. Muito lindo, né? Fiz ele aqui na faixinha. Ele parece com o laço Sabrina, mas ele não é o laço Sabrina. Ele tem umas outras drobraduras. Eu vi no canal de um artesã, de uma russa, uma artesã russa, e aí resolvi estar trazendo aqui também para o canal, né? Lá ela faz as duas partes, uma para o mesmo lado, aqui eu fiz invertido, e usei essa base aqui de catavento, e achei que ficou um mimo. E mudei algumas coisas, né? Aqui o modo de costurar também eu mudei, e aí ficou essa fofura aqui, gente, que eu amei o resultado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, curte, compartilha aí, comenta, tá bom? Então, assiste o vídeo até o final, ajuda muito no crescimento. As minhas redes sociais vão estar aí embaixo na descrição, o grupo no Facebook. Se vocês quiserem estar participando lá conosco também, seja muito bem-vinda, tá bom? Então, vamos lá para esse lindo lacinho aqui, esse lindo passo a passo de hoje, tá bom? Vamos lá, então. Já deixei aqui um ladinho adiantado, né? E aqui nós vamos estar fazendo outro, vamos precisar aqui de 4 pedaços, 4 pedaços com 20 centímetros. Aqui ficou menos, mas é um pouquinho menos, mas na hora de selar, ele deu uma diminuidinha aqui, mas é 20 centímetros, tá bom? Da fita número 5, de 22 milímetros, vão ser 4 pedaços. Estou usando, já selei aqui, né? Os dois, já usei dois aqui neste lado, e vou estar usando os outros dois aqui, e para a base, o catavento, nós vamos usar um pedaço com 29 centímetros também, da fita número 5, e nós vamos estar usando aqui um gabarito de 8 centímetros e meio, 8 e meio, tá bom, meninas? Então, vamos lá, para facilitar, né? Que trabalha na produção, faz muito esse lacinho, então, no gabarito é muito mais rápido, para fazer a basezinha. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, né? Os dois pedaços que já estão selados, de 20 centímetros, vamos achar aqui o meio, dobrar aqui, encontrar aqui o meio, vamos encontrar aqui o meio, deixa eu pegar um alfinete aqui, está colocando aqui no meinho, para nós, desse jeitinho aqui. Aí, aqui, vamos estar marcando aqui um ladinho aqui, achando o meinho aqui também. Pronto, achei aqui o meio. Aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos levar essa parte para cima, assim, meninas, e trazer, ó, para facilitar para vocês, leva para cima, traz aqui até o alfinete e vira, ó, traz até o alfinete, vou virar até aqui para vocês verem. O alfinete está aqui, ó, ó, agora aqui nós vamos virar assim, tá bom? Ficar mais facinho para vocês. Vamos de novo aqui? Olha, leva para trás, traz aqui, ó, para cima, vamos virar assim, e aqui nós vamos só virar assim, ó, viremos, centralizar aqui o meinho aqui onde nós marcou aqui, ó, o meinho, bem no centro do alfinete, bem meio, meio com meio no alfinete aqui, tá bom? Não sei se a luz aqui não está deixando ver direito, mas aí vocês pegam a marcação que nós fizemos aqui e centralizam ela aqui no alfinete. Vamos botar aqui um alfinete também para segurar, aí ficando dessa maneira aqui, tá vendo? Agora, o que nós vamos fazer com esse outro lado? Esse outro lado não precisa marcar o meio aqui, só vamos pegar ele aqui, ó, e já subir, ó. O jeito que está aqui, vamos subir e colocar ele aqui, mas aqui nós vamos estar colocando ele sobre o outro aqui, a outra parte, deixando aqui 5 milímetros. Deixa eu ver aqui, colocar a fita aqui para nós ver aqui, né? Pera aí, deixa eu pegar a ponta aqui da fita. Aqui nós vamos deixar mais ou menos 5 milímetros, ó, 5 milímetros aqui. Esse pedacinho aqui, você deixa passando aqui 5 milímetros da outra aqui, tá bom? Você não vai colocar sobre a outra, você vai deixar passando aqui, mais ou menos aqui, 5 milímetros. Desse jeitinho aqui, você vai deixar passando. Aí vamos aqui ajeitar aqui e prender com o alfinete aqui para não sair mais aqui do lugar. Assim. E aí vai ficar desse jeito, nós vamos estar alinhavando agora. Deixa eu pegar aqui a agulha. Agora, na hora do alinhavo, nós vamos dar 6 pontos e vamos prender aqui, ó, minhas. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, ó. Vamos ajeitar aqui, para ela ficar tudo certinho aqui, ó. Drobando ela aqui, ó, por baixo. Drobo aqui por baixo. E o primeiro ponto nós já vamos prender. Você tem que certificar que prendeu aqui, ó, bem na pontinha. Prendeu essa fitinha de baixo aqui, tá vendo? Vou certificar que prendeu. Vamos lá. 1, 2, 3. 4, 5 aqui, ó, bem no final já dessa fita. 5 e 6 aqui, meninas. Já pegando aqui, ó. A última fita lá. 6. Vamos tirar os alfinetes aqui agora. E vamos... Deixa eu tirar essa pontinha aqui logo. Cortar essa pontinha aqui, no nozinho. E vamos agora fazer o franzi... Vamos franzir aqui. Você vai puxar aqui, já ajeitando o lacinho. Assim. Ajeitando aqui. E vamos voltar aqui, reforçando o alinhavo. Aqui, às vezes, eu gosto de puxar com o alicate aqui. Porque a mão da gente desliza. Aí, com o alicate é mais... Melhor. Vamos voltar aqui mais uma vez. Ficar bem... Peraí. Vou voltar certinho aqui. E aqui, puxar com o alicate. Pronto. Fica meio grossinho, então a gente puxa com o alicate. Que fica bem melhor. Vamos fazer aqui o remate. Pronto. Rematemos. Cortar. E ele fica desse jeito. Olha que fofura, gente. Agora, nós vamos só fazer aqui a junção do laço. Colar ele um no outro, né? Passar aqui uma colinha aqui. E vamos aqui unir um no outro aqui. Fazendo a junção aqui do lacinho. Gente, ele fica muito lindo. Amei esse lacinho. É... Vi aí no canal de uma russa. Mudei algumas coisinhas. Mas achei muito fofinho. Agora, aqui nós vamos só fazer a nossa base. Que é um catavento simples. Vamos só colocar aqui, ó. Muito simplesinho. Prendemos aqui. Demos a volta aqui. Deixando o mesmo tanto pra cá. Deixando pra cá, né? Desse jeitinho. Então, aqui, meninas. Eu vou estar alinhavando aqui. E já volto com ele prontinho aqui pra vocês. Pra adiantar aqui o vídeo, tá bom? Voltando aqui, meninas. Já com o cataventozinho pronto. Fica desse jeito. Vamos agora só fazer aqui a colagem dele aqui, né? Do lacinho no catavento. Você vai fazer, você vai centralizar ele aqui. No meinho do catavento. Ficando assim, ó. Tá vendo? Ficando assim. Aqui nós já vamos estar cortando aqui, ó. A pontinha. E vamos estar cortando aqui o outro lado aqui também. Ficando assim. Vamos estar selando aqui. Selando aqui. E agora vamos estar... Olha que fofura, gente. Só assim já fica muito lindo. Vamos estar colocando ele aqui na meinha de cedo, né? E agora eu vou estar fazendo aqui o acabamento. Ficando aqui o acabamento. Puxo aqui. E... Boto um pinguinho de cola aqui. Bem pouquinho mesmo. E vou fazer o arremate aqui embaixo. Minas, quando a gente está fazendo sozinho, sem ser gravando, a gente faz tão facinho, tão rapidinho. Mas muitas vezes, quando a gente vai gravar, acontece de errar, acontece de não dar certo, esquecer alguma coisa. Sempre, né? Acontece essas coisas. Mas... É assim mesmo. Olha. Ficando assim. Agora nós vamos estar colocando aqui... Eu já fiz aqui, né? Também. Essa folhinha. Vou estar colocando aqui. Com a fitinha número zero, zero. Essa folhinha aqui. E vamos estar colocando aqui duas florzinhas também. Aqui, ó. Uma aqui. E a outra... Do outro lado, assim. Vamos prender aqui as duas, assim. Peguei aqui pra ficar bem firmezinho. E agora, só ajeitar o lacinho. Colocar aqui na faixinha. Olha. Que fofura que fica isso, meninas. Amei aqui o resultado. Espero que vocês também tenham gostado, viu, gente? Se já gostaram, deixa aquele like. Curte, compartilha, comenta. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique todas com Deus.